Olha só, a Polícia Civil encontrou uma arma utilizada em um homicídio registrado em fevereiro do ano passado em Cássia. Isso ocorreu após um adolescente envolvido no crime que atualmente se encontra internado em um centro sócio-educativo indicar o local onde a pistola estaria. Além do rapaz, ainda são acusados de cometer o crime dois irmãos de 20 e 27 anos. A motivação seria uma vingança, já que a vítima teria desferido golpes de faca contra o tio dos suspeitos. A morte ocorreu após um churrasco e foi consumada em um canavial. Todos os três envolvidos estão detidos desde o dia 9 de julho do ano passado e o inquérito policial já foi encerrado.